Olá, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concedeu entrevistas sobre novidades no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2013. Acompanhe. Ministro, quais são as novidades agora para o Enem 2013 que o Ministério está divulgando hoje? Olha, primeiro nós estamos aumentando o rigor na correção das redações. Nós tínhamos três níveis de correção, são dois avaliadores independentes, um terceiro corretor e depois uma banca. Nós estamos mantendo essa estrutura, mas a diferença de nota entre os corretores não pode ser mais de 100 pontos agora. O ano passado era em 200 pontos. Então, ao diminuir a diferença de nota para ir para o terceiro corretor, nós estamos aumentando o rigor. Além disso, nós também definimos que quando houver uma inserção indevida, caramente desconectada e proposital no texto, a nota é zero. Nós não vamos ter nenhum tipo de tolerância. E, igualmente, aumentamos a exigência em relação à norma culta, quer dizer, o domínio da língua portuguesa na escrita, que é a competência 5, só aceitaremos algum tipo de desvio excepcional e que a banca vai ter que justificar. Então, vai ser muito mais rigoroso para tirar nota máxima e não vamos aceitar qualquer inserção que seja feita deliberadamente fora do tema da redação. Isso também vai levar a nota zero. Ministro, todas as notas 10 mil serão levadas para a banca final? Não, todas as notas mil os avaliadores terão que justificar com rigor por que estão fazendo e só será aceito desvio se for excepcional. Portanto, eles vão ter que justificar a excepcionalidade. E, antes, eram erros escassos, ou seja, mais de um e não tratado com excepcionalidade. Eles vão ter que justificar. Então, tanto para a nota máxima quanto para a inserção indevida deliberada e que afronta o texto, que tiraram a nota zero, o rigor na correção é bem maior nesse Enem do que foi. Além disso, nós estamos melhorando também o atendimento às pessoas que precisam de atendimento especial, deficiência visual, auditiva, gestantes. Nós vamos ter um atendimento, inclusive, telefônico para cuidar bem e preencher todos os requisitos para que eles possam fazer uma boa prova. Ministro, por que esse maior rigor? Vocês identificaram problemas, não ficaram exatamente satisfeitos como foi no último Enem? Nós tivemos um universo de 4.170.000 redações e participantes no último Enem. É o único exame que devolve todas as redações para as pessoas. Eles receberam cada uma das cinco competências que se esperava com um comentário e a nota específica. E a avaliação nossa é que foi muito positivo o êxito que nós tivemos. No entanto, seis redações foram debatidas publicamente em mais de 4 milhões. Portanto, é um nível de problema muito específico, muito localizado. Mas, mesmo assim, a gente aprende com essa avaliação. A vista pedagógica é para isso, para ter um debate e um aprimoramento. Por isso que nós aumentamos o rigor na discrepância, menor a discrepância agora. Os avaliadores têm que ter mais sintonia fina para poder chegar à nota final. Vai aumentar o número da terceira correção, deliberadamente, nós estamos fazendo isso conscientemente. Nós estamos aumentando, a gente faz uma avaliação também dos avaliadores, enquanto eles estão corrigindo. As exigências vão ser maiores, mais avaliadores vão ser afastados, se não preencherem as competências. E essas duas outras mudanças que eu disse para vocês, qualquer inserção que é descabida na prova, a nota é zero. Não vai ter nenhuma tolerância. E para tirar a nota máxima vai ter que ser muito bom, porque só algum desvio é excepcional e a banca vai ter que justificar porque deu a nota máxima. Você acompanhou a entrevista coletiva do ministro da Educação, Aluísio Mercadante, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2013. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho